Faz um bom tempinho que a gente não tem uma conversa assim com vocês Tão íntima, tão próxima Faz algum tempo também que a gente tem se preparado muito para esse momento Nos preparado muito para esse momento Muitas coisas acontecendo nesses últimos tempos aqui na nossa vida A gente tem assimilado tudo com calma Agora chegou o momento de a gente compartilhar com vocês E você que está chegando aqui agora, não é inscrito ainda no canal Já não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like no final desse vídeo Deixe aqui nos comentários o que você achou Não se esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais A gente está sempre por lá, no Instagram, no Facebook Compartilhando um pouquinho da nossa vida por aqui Vamos lá então, né? Pois é, pois é, por onde começar? Muita coisa se passou, aconteceu Muitos aí que nos acompanham desde o comecinho Ou até desde o ano passado Sabem aí que a gente sempre teve o sonho de virar papais E a gente está super mega feliz Quando chegou o momento Inclusive a gente fez o diário de gravidez A gente estava tentando escolher uma casa Já para tentar ajeitar o quarto para o nosso filho, para a nossa filha Infelizmente não foi a vontade de Deus Foi assim um processo bem doloroso A gente tinha compartilhado a notícia com todo mundo Porque quem é que pensa que vai acontecer? Você já planeja, tem aquela ideia Vou virar papai, vou virar mamãe Quando acontece já conta para a família toda Mas a gente não imaginava que ia acontecer um aborto espontâneo com a gente Foi tudo muito intenso, tudo muito rápido Ano passado a gente estava numa explosão de felicidade Ao mesmo tempo, logo em seguida um turbilhão de emoções Em que colocou a gente lá embaixo A gente não estava esperando E a gente já, precocemente, a gente já contou para a nossa família Enfim, então isso tornou muito mais difícil o processo Eu acho, porque todo mundo já estava super animado Esperando as notícias e tal, o acompanhamento Mas não foi dessa vez, não foi daquela vez, ano passado A gente levou ali mais de um ano para superar todo esse processo Mas esse ano as coisas mudaram No começo do ano eu comecei a fazer alguns acompanhamentos Para ver se estava tudo certo Para a gente começar a tentar de novo E aí eu tinha várias coisas que eu precisava Várias vitaminas que eu estava precisando Também já aproveitei e tomei algumas vacinas de reforço Fiz vários exames, fiz um check-up Comecei a sentir algumas dores um pouco estranhas E fiz então um exame de rotina, um exame ginecológico E aí foi numa ultrassom Que eles descobriram que eu tinha um cisto no meu ovário direito E que eu precisava fazer um acompanhamento frequente Para ver se esse cisto não ia aumentar Alguns cistos eles podem fazer com que você tenha dificuldade de engravidar Então para a gente foi assim Meu Deus, agora mais isso Foi um baque, né? Porque ano passado a gente estava naquele processo de superação Naquele processo de ficar mais próximo de Deus Como vocês sabem, a gente contou para todo mundo Até quem sabe foi um erro ou não A gente não tinha como, digamos, privar esse lado da nossa vida Para passar o momento só entre nós dois, né? Mas enfim, né? Nesse ano a gente decidiu, né? Vamos, né? Quem sabe ser papais novamente, né? Agora é que o turbilhão já passou Em toda essa história Agora é um cisto, né? Para complicar ainda mais as coisas Não é mesmo, amor? É Bom, e aí A gente se manteve positivo de novo Bora lá Vamos fazer o acompanhamento Tomar algum medicamento se for preciso Enfim Aí no mês seguinte Eu fui para uma próxima ultrassom Para acompanhar o cisto Para ver como é que estava Se estava crescendo, enfim E aí, nesse meio tempo O meu período, né? Não tinha chego Só que era tudo por conta Eu acreditava que fosse tudo por conta do cisto, né? Ah, porque pode atrasar Pode desregular Enfim Fui para a ultrassom Chegando na ultrassom Descobrimos que o cisto Não estava mais lá Mas que Algo muito, muito, muito especial Muito Abençoado de Deus Estava lá Sim, gente Foi nesse momento Foi nessa ultrassom Em que a gente descobriu Que Estávamos grávidos Que lá habitava um anjo Uma bênção de Deus É O nosso arco-íris O nosso bebê arco-íris Ainda tão pequeno Mas o coração já batia Né? E aí Nossa, assim De algo assim Tão ruim Se transformar Numa coisa tão boa Né? A gente não Não se acreditava Realmente É uma Uma bênção de Deus A gente Não tem outra explicação para isso É E aí Eu cheguei em casa Assim Como é que eu vou falar isso Para o Rodrigo Né? Porque A gente Estava no meio de uma pandemia E tudo mais Como vocês Devem ter acompanhado Então o Rodrigo não pôde ir comigo Até porque Era um exame Que a princípio Era só para ver Como é que estava o cisto Como é que ele Se ele estava aumentando Ou não estava Enfim E aí foi que eu descobri Que lá Tinha um bebezinho E pois é Aqui estamos nós Grávidos Nesse ano de 2021 E o nosso bebe Está para chegar No próximo ano Em meados ali De março De 2022 Então E tem mais A gente Né? Digamos Aprendeu com os nossos erros A gente Segurou a notícia Até porque A gente não queria passar Por aquele processo Novamente Né? A gente Queria Que tudo se estabilizasse Né? Que tudo estivesse certo Que fosse um bebê saudável A gente segurou ali O primeiro trimestre Né? Não contamos nem Para a família Então A gente Tentou fazer tudo Com calma A gente Manteve entre nós Né? E sempre Né? Orando Né? Sempre rezando Torcendo para o melhor Né? Que venha com saúde E aqui estamos nós Né? Sim É como o Rodrigo falou A gente aprende Com os nossos erros Porque Eu acho que é um momento Tão íntimo Tão nosso Que Claro A gente super entende Que aqui o canal É muito aberto A gente quer dividir Tudo com vocês Isso é Prazeroso Para a gente Né? Porque a gente sabe Que tem muitos De vocês aí Que estão torcendo Vibrando Pela gente Quantos de vocês Nos mandaram mensagem Já várias outras vezes E aí Estão grávidos Vocês estão grávidos E agora? A gente sabe A gente recebe Toda essa energia positiva Mas também Tem pessoas Que infelizmente Né? Acabam transmitindo Uma energia ruim Né? Então da primeira vez A gente compartilhou Tudo muito cedo Muito precoce Não sei se foi por isso Enfim Mas a gente Dessa vez Resolveu Segurar Curtir o momento Aproveitar o máximo Possível Entre nós dois E depois Quando as coisas Estivessem Tudo estabelecidas A gente já Passasse ali O primeiro trimestre E as coisas Estivessem bem Encaminhadas Na gestação Nos mantendo positivos Né? Aí a gente Compartilharia E assim estamos fazendo Esse vídeo É pra compartilhar Com vocês Nossos seguidores Amigos Família Sempre estão aí Torcendo pela gente Vibrando pela gente É Que estão Os grávidos E logo logo Vocês vão descobrir O sexo desse baby Será que é menino Ou será que é menina? Então será que Tá torcida aí? Deixem aqui Nos comentários O que vocês acham Vai ser um boninho Ou uma boninha? Será que vai ser Um mini diguinho Ou vai ser Uma mini jesquinha? Ai gente Sério Pode parecer clichê Mas A gente não tem preferência Sério O que vier Tá na mão de Deus Que venha com saúde Gêmeos Não Gêmeos não é Menina ou menina Pronto Gêmeos não é Porque nutração já apareceria Então não é gêmeos Gente Mas a gente tá muito 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 feliz De verdade A gente tá levando Essa fase Muito leve Muito zen Deixando as coisas Acontecerem naturalmente Porque acho que no começo Né amor A gente tava muito assim Nossa Loucura total Agora a gente tá assim Mais tranquilo Acho que até no começo Aquela quebra de barreira Nossa Você pai Você mãe A gente já passou por isso E a gente tava mais É até difícil de explicar Mas a gente tá assim Numa paz tão grande Deixando as coisas acontecerem A cada ultrassom A gente tá acompanhando a evolução E logo mais Vocês vão vibrar com a gente Na descoberta De se é menina ou menina E acompanhem Porque tem mais vídeos Vindo Diário de gravidez E vocês vão acompanhar Tudo isso com a gente Justamente porque É uma nova fase Faz parte das nossas vidas Agora Veio pra ficar Esperamos de coração Que vocês tenham gostado Tenham vibrado Com a gente Com essa notícia Obrigado a todos Que se manteram positivos Oraram por nós Nossa Tenha certeza Que tudo isso Fez a diferença Você que nos apoiou Desde quando veio a notícia Desde quando veio também A notícia da perda Saiba que a gente agradece De coração E olha só Chegou 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 a nossa vez Nosso bebê arco-íris Logo logo estará com a gente Não se esqueçam Inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Isso ajuda bastante Ative o sininho das notificações Assim vocês não perdem Nenhum vídeo novo Curta o vídeo Compartilhe Também nos acompanhe Nas nossas redes sociais No Facebook No Instagram A gente tá sempre lá Nos stories Em tempo real Dá uma conferida Os links estão aqui Nos vemos então No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto